Olá pessoal, venho aqui apresentar para vocês a montagem do painel nobre gélios. Atenção, o painel nobre pode ser montado com a prateleira na parte superior ou na parte inferior. Para facilitar a montagem do painel nobre com a prateleira na parte superior, é melhor começar a montagem das placas da esquerda para a direita. E para facilitar a montagem do painel nobre com a prateleira na parte inferior, é melhor começar a montagem das placas da direita para a esquerda. Vamos iniciar a montagem colocando as cantoneiras na lateral. Deixar a cantoneira faceada aqui. Aqui vocês dão um espaço, são cinco cantoneiras. Vocês dividem as cinco cantoneiras no painel. Lembrando que todas as cantoneiras precisam estar faceadas nesta direção. A régua, você coloca a pintura com acabamento para fora. Facear a régua aqui na parte de baixo do painel. Nos buracos, coloque as cavilhas. Com acabamento lateral para o lado esquerdo da placa, em sua parte traseira está aqui a cavilha, que irá servir como guia das grapas. Lembrando de colocar o rebaixo para baixo. Próximo passo é passar a cola na grapa. Agora a gente vai virar a grapa e utilizar a cavilha como guia. Em seguida, utilizaremos o parafuso frangeado, 4x40. Colocar na furação do lado do guia. Do outro lado. Repetir o processo nas demais grapas. Atenção ao sistema de encaixe, macho e fêmea. Você irá colocar a grapa e observar que os rebaixos estão todos para o mesmo lado. Chegamos na última placa e vamos instalar agora a ripa de acabamento. Você vira a pintura para baixo. Aqui tem o guia que irá servir para você parafusar o parafuso 3,5x22. Depois de parafusado, confere se ficou corrente aqui na parte de baixo. Repita o mesmo processo na outra extremidade. Com a régua parafusada, colocar o parafuso no centro. Agora iremos finalizar com o acabamento lateral da última placa. Para isso, iremos utilizar a cantoneira com o parafuso 4x14. Lembrando também que todas as cantoneiras precisam estar faceadas nesta direção. Agora, para a instalação da grapa de 15mm na parede, tirar a medida de baixo para cima. Encaixe a régua. Deixar a grapa faceada aqui. Agora, verificar a medida exata do risco até o final do painel. Nesta explicação de montagem, nós iremos utilizar o expositor. Porém, na parede, você irá utilizar a bucha de 8mm com o parafuso 5x60. Neste momento, você vai pegar a medida exata do painel mais a altura desejada do cliente. Aqui, eu vou colocar 10cm de altura mais a medida que eu executei na placa. Coloque a grapa na marcação que fizemos, para a marcação da bucha. Eu irei colocar direto, porque eu estou montando o expositor. Agora, coloque no nível a grapa. Vamos marcar para colocar as outras buchas. Feito a marcação, faça a furação para a instalação das buchas. E para as demais grapas, utilize o gabarito e repita o processo. Agora, iremos realizar a instalação das placas. Nesta placa central, iremos colocar o passafio. Agora, o próximo processo é passar o fio por trás da placa. Vem na parte de cima do passafio. Aqui, deixe ele suspenso para a instalação da prateleira com LED. Vamos instalar o interruptor na prateleira. Próximo passo é a instalação dos LEDs na prateleira. Na apuração traseira, há tensão para não danificar o LED. Agora, iremos retirar a proteção da dupla face. Com bastante cuidado para não quebrar o LED, a fita. Agora, iremos retirar a proteção da dupla face. Agora, iremos iniciar a aplicação. Cortar somente no local indicado. Repita o processo do outro lado. Para finalizar, vamos colocar o perfil de fusor. Para instalação da prateleira, utilize as medidas que estão no manual de montagem. Feitas as marcações exatas, colocar o suporte da prateleira. Agora, vamos instalar a prateleira. Agora, faça as conexões com as cores correspondentes. Agora, para finalizar, vamos colocar a cantoneira de ferro com o parafuso 3.000 por litro. E aí Para finalizar, vamos abraçar. E aí Legenda Adriana Zanotto